vai dar certo mano porque daí na hora o cara vai tá sem colete vai precisar fazer coletinação não vai ter colete e daí não tem como ficar sem a ideia da errado só se não entregasse do dia mas esquece do dia tá falando o bagulho seguinte velho aqui aqui eu deixo falar mesmo calma não é rapidinho rapidinho se for a cara eu tô falando calma aí eu vou querer o colete